A emissora da Fraternidade. No Rio de Janeiro, dez horas, vinte e seis minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é terça-feira, 11 de setembro de 2018. E hoje é o dia do Cerrado. E neste mesmo dia, em 1990, 28 anos, era sancionada no Brasil a Lei de Defesa do Direito do Consumidor. E estes são os destaques desta terça-feira. Manchete. Justiça do Rio bloqueia mais de 33 milhões de reais da Conlurbi. Placa Mercosul começa a valer hoje para carros em todo o estado do Rio de Janeiro. Controladoria Geral da União identifica pagamentos irregulares do programa Mais Médicos. A AGU dá parecer favorável pela estabilidade de gestantes em cargo comissionado. México investiga casos de deputadas forçadas a renunciar em favor de homens. Líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, pede um novo encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Grande Jornal Rio Notícias, locais. Um ônibus de atendimento à população da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro vai estar no Largo da Carioca, no centro, durante esta semana. Os cidadãos podem aproveitar a oportunidade para tirar dúvidas sobre o direito do consumidor, além de tentar resolver problemas com as empresas. Os interessados podem comparecer ao local de nove da manhã e cinco da tarde de segunda a sexta-feira. Para tirar dúvidas ou fazer reclamações de serviços e produtos, o consumidor deve utilizar o atendimento telefônico no número 0800-282-7060. O prefeito do Rio, Marcelo Crivelli, inaugurou nesta segunda-feira a Superintendência da Zona Portuária. Essa é a 18ª administração regional do município e vai responder pela área de planejamento de sete bairros, sendo eles Caju, Benfica, Santo Cristo, Gamboa, Saúde, São Cristóvão e Vasco da Gama. De acordo com a prefeitura, o novo núcleo deve atender cerca de 130 mil moradores. Crivella participou também da inauguração da Praça José Lau Ferreira, com academia para terceira idade e brinquedos para as crianças. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio determinou o bloqueio de mais de R$ 33 milhões da Conlurbe. O motivo é uma dívida com a empresa Ciclos, responsável pelo Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos de Seropédica, na Baixada Fluminense. O valor corresponde aos serviços prestados em novembro e dezembro de 2017. A empresa cobra ainda outros R$ 27 milhões referentes ao reajuste contratual. A Ciclos é responsável por serviços diários de transporte de 10 mil toneladas de lixo de resíduos. A Conlurbe informou por nota que vem honrando rigorosamente, dentro dos prazos previstos no contrato, todos os serviços prestados pela Ciclos, mês a mês. Os condutores do Estado do Rio de Janeiro vão ser os primeiros a ter acesso às novas placas de carro que seguem o mesmo padrão em todo o Mercosul. O modelo, que é composto por quatro letras e três números, vai estar disponível a partir de hoje. O novo emplacamento será obrigatório apenas para carros zero quilômetro, veículos que passem por transferências de propriedade, jurisdição ou município, além de alteração de categoria e troca de placas danificadas. O valor do serviço continua o mesmo. E o DETRAN informou também que a nova placa vai dar maior segurança aos proprietários de veículos por evitar a possibilidade de clonagem. Olá, Jade Marinho. Quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? Bem, Cláudio, a Caixa Cultural abriga a exposição O Sertão, de João Machado. A mostra apresenta um recorte do trabalho desenvolvido pelo fotógrafo baiano nos últimos 15 anos. São 40 imagens que materializam as lembranças e vivências de João Machado quando criança, bem como as histórias contadas pelo pai Romeiro. A entrada é gratuita e o local funciona de terça a domingo, de 10 da manhã, às 9 da noite, na Avenida Almirante Barroso, número 25. O Imperator Numeia realiza nesta terça-feira mais uma edição do projeto Oficina Experimental de Poesia, às 7 da noite. A oficina conta com bate-papo entre pesquisadores literários e leitores. Com classificação livre, a atividade é gratuita. Outras informações pelo telefone 2597-3897. O Imperator fica na rua Dias da Cruz, número 170. Com música instrumental brasileira e rock popular, o grupo Teatro Mágico sobe ao palco da Fundição Progresso neste sábado, às 10 da noite. A banda completa 15 anos de carreira e é referência na América Latina por conta de sua estética, que reúne a música com as artes performáticas, adicionando elementos visuais e cênicos ao show. O ingresso custa a partir de R$ 50. A Fundição Progresso fica na Rua dos Arcos, número 24, no centro. O Museu de Arte do Rio, na Praça Mauá, oferece gratuidade para o público às terças-feiras, de 10 da manhã às 5 da tarde. Entre as exposições, destaca-se o Rio do Samba, Resistência e Reinvenção, com 800 itens sobre samba, carnaval, reportagens e objetos de antigos sambistas. O Museu de Arte do Rio fica na Praça Mauá, número 5. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói com céu nublado. A umidade relativa no ar é de 78%. Para amanhã, a previsão é de céu parcialmente nublado. E agora, na Ilha do Governador, 24 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais A Agência Nacional de Transportes Terrestres informou que estuda aplicar multa de 5 mil por viagem, 5 mil reais por viagem, àqueles que contratarem transporte rodoviário de carga com valor inferior ao disposto pela agência. A ANTT disse estudar também a aplicação de 3 mil reais para quem anunciar ou intermediar a contratação de frete com valor inferior ao piso mínimo. As propostas constam de audiência pública, aprovada pela agência regulatória na semana passada, cuja documentação foi apresentada nesta segunda-feira pela agência. Segundo a agência reguladora, a audiência tem o objetivo de discutir medidas adicionais para garantir o cumprimento dos pisos mínimos de frete. O número de acidentes ocorridos nas rodovias federais durante o feriadão de 7 de setembro caiu em relação ao ano anterior. O levantamento foi divulgado pela Polícia Rodoviária Federal. Ao todo, foram registradas 820 ocorrências desse tipo contra 903 no mesmo período em 2017. O mesmo ocorreu no caso das vítimas fatais, que foram de 82 contra 73 no ano anterior. Já o número de feridos neste fim de semana foi maior do que computado no feriado em 2017. Um aumento também foi registrado em termos de flagrantes de irregularidades. Outra infração com ampliação considerável foi o ato de dirigir sem o capacete, alcançando 79% sobre o ano anterior. Pagamentos irregulares no programa Mais Médicos para Ajuda de Custo e Bolsa Formação dos Profissionais Contratados podem ter produzido um prejuízo de mais de 2 milhões de reais. É o que aponta uma auditoria divulgada pelo Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União. O volume de recursos se refere a mais de 2% do total analisado relacionados a esse tipo de repasse. A avaliação sobre o programa, criado em 2013 para suprir a carência de médicos em locais mais vulneráveis do país, teve como principal alvo a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, mas também incluiu fiscalizações em 198 municípios, 233 unidades básicas de saúde e 14.265 médicos. Em nota, o Ministério da Saúde reiterou que está atendendo às recomendações e afirmou que vem implementando mecanismos de monitoramento e controle para evitar a reincidência dos fatos. A advogada-geral da União, Grace Mendonça, assinou um parecer que determina a estabilidade das empregadas, gestantes e adotantes do momento da gestação, até seis meses após o parto ou adoção de criança para as ocupantes de cargos comissionados na administração pública. O parecer modifica a decisão anterior da Advogacia-Geral da União em que prevalecia o entendimento de que as ocupantes de cargos comissionados não usufruíram de tal estabilidade. A discussão foi motivada por uma decisão judicial que determinou ao Ministério da Previdência Social que pagasse indenização a uma servidora exonerada de cargo em comissão durante o período em que usufruía de licença adotante. Bom dia, Bruna Moura. Quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje? Bom dia, Vânia. Uma empresa especializada em serviços de assistência técnica de celulares afirmou que realizar a compra de acessórios com preços baratos em lojas populares pode afetar o desempenho do smartphone. Só o carregador genérico pode afetar não apenas a bateria, como faz a fonte jogar mais energia que o necessário, superaquecendo o aparelho móvel. O fone de ouvido, por exemplo, pode danificar a entrada do conector. O recomendado é optar por produtos originais para que garanta uma assistência de qualidade. Já o Google Maps, serviço de pesquisa e visualização de mapas, agora deixa acessível a opção para agendar horário em salões de beleza e barbearias no Brasil. São mais de 3 mil estabelecimentos disponíveis em diversas cidades, permitindo fazer reserva através do desktop, site móvel, Android e iOS. Ao realizar a pesquisa do determinado local, é só selecionar a opção Verificar Horários que o usuário vai ser levado para a sessão Agendamentos, onde é possível escolher data, horário, tipo de serviço e até o funcionamento. O recurso parecido como este é reserva de mesas em restaurantes através do próprio Google Maps. Já a startup britânica Vertical Aerospace está testando uma aeronave que utiliza eletricidade para realizar seus movimentos de decolagem e pouso. A realização para testes acontece após órgãos responsáveis pela fiscalização do espaço aéreo na Inglaterra a aprovar a atividade. Grandes montadoras já consagradas na indústria automotiva participam de uma espécie de corrida simbólica em busca do futuro do transporte particular de pessoas. Para seus clientes de telefonia móvel, os Correios anunciaram uma novidade, um plano pré-pago chamado Alô20, que oferece 500 MB de internet sem cortes por 30 dias e 30 minutos para qualquer número do Brasil, sem cobrança de roaming. O valor do pacote custa R$ 20,00 e ainda segundo os Correios, os benefícios não usados no prazo de um mês são acumulados com a próxima recarga e o cliente pode fazer a migração de plano de forma automática. Em todos os planos da empresa, o uso do WhatsApp é gratuito para textos, fotos e chamadas de voz. E encerro as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais novidades. Até lá! Até amanhã, Bruna Moura! Até amanhã, Bruna! Grande Jornal Rio Notícias, em dia com a economia! E as cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,5000%, dólar no câmbio comercial R$ 4,1457 para a compra e R$ 4,1469 para a venda. O euro no câmbio comercial está cotado a R$ 4,8007 para a compra e R$ 4,8038 para a venda. Valor do salário mínimo R$ 954. E a inflação de agosto medida pelo IGP-M, índice geral de preços do mercado, foi de 0,7% e a Bovespa opera em alta, de 0,03%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. A nova alta comissária das Nações Unidas para Direitos Humanos e ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, aceitou encontrar o ministro dos Assuntos Exteriores da Venezuela, Jorge Ariasa. A reunião deve acontecer nesta terça-feira, na sede da organização em Genebra. Michelle Bachelet fez seu primeiro discurso no Conselho da ONU em Genebra nesta segunda-feira. E a locução de Bachelet, que teve uma cópia distribuída à imprensa com antecedência, continha trechos sobre a Venezuela, mas que a alta comissária não pronunciou diante dos diplomatas. No texto, Bachelet também afirma que é fundamental abordar os assuntos que ajudem a entender o motivo que leva as pessoas a saírem de seus países. E o governador do Estado norte-americano da Carolina do Sul, Henry McMaster, ordenou a saída obrigatória de cerca de um milhão de pessoas a partir desta terça-feira pela chegada iminente do furacão Florence à costa leste-americana, que está prevista para esta quinta-feira. De acordo com o governador, cerca de um milhão de pessoas devem deixar a costa. Florence pode ser o primeiro furacão de categoria 4 a chegar à Carolina do Norte desde Hugo, em 1989. Florence, cujo olho se centra entre as ilhas de Bermuda e Bahamas, tocará a terra entre quinta e sexta-feira, na fronteira da Carolina do Norte e da Carolina do Sul, embora a trajetória ainda seja incerta. O Instituto Nacional Eleitoral do México informou que vai enviar cinco conselheiros ao sudeste do Estado para investigar o caso de 36 deputadas da região, que foram obrigadas por seus partidos políticos a renunciar para serem substituídas por homens. A conselheira Adriana Favela disse durante uma reunião do Departamento de Igualdade de Gênero do Instituto que a viagem vai servir para avaliar que a solução a autoridade eleitoral de Chiapas precisa tomar. Na última sexta-feira, o INE condenou energicamente os atos de violência política contra as mulheres nesse Estado. A Casa Branca afirmou que o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, pediu uma nova carta enviada ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para que um novo encontro entre os dois seja organizado. E a afirmação foi feita pela porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, durante uma entrevista coletiva. Ela informou que a nova reunião já está sendo organizada. No entanto, a porta-voz não quis dar os detalhes sobre data e local desse encontro. Esta foi a primeira entrevista coletiva de Sanders em quase três semanas. O afastamento é resultado dos confrontos entre o governo Trump e a imprensa americana. No Rio de Janeiro, 10 horas e 41 minutos. Giro de Repórteres. Técnicos da Unesco vão ajudar a remover escombros do Museu Nacional. E a repórter Cíntia Moreira tem mais informações. A partir desta terça-feira, técnicos da Unesco vão começar a chegar no Rio de Janeiro para ajudar a remover os escombros do Museu Nacional. Neste domingo, o acesso ao Palácio já começou a ficar mais restrito. E a ideia é colocar tapumes em volta dele para que comecem as obras de contenção e outros procedimentos para manter a estrutura segura. Assim que os tapumes forem colocados, uma equipe de especialistas sob o comando de arqueólogos do museu vai fazer um trabalho de busca para ver se encontra mais peças do acervo que tenham escapado do fogo. Tudo isso com o apoio de engenheiros contratados para garantir a segurança no local. O grupo de especialistas é formado também por museólogos do Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM, e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. É possível que nesta semana sejam liberados os 10 milhões de reais do Ministério da Educação para ações emergenciais na segurança do prédio. Além disso, o museu também vai aceitar doações de outras instituições. Reportagem Cíntia Moreira. E o Senado poderá ter CPI sobre museus. Mais informações com o repórter Rafael Costa. A situação dos museus no Brasil pode se tornar tema de CPI após o primeiro turno das eleições. O pedido foi feito pelo senador Cristóvão Buarque e já tem a quantidade de assinaturas suficientes para instalar o colegiado. O requerimento foi entregue na última quinta e já tem 28 assinaturas. Atualmente, na Secretaria-Geral da Mesa, o documento aguarda a leitura no plenário do Senado. Até que isso ocorra, os parlamentares poderão acrescentar ou retirar suas assinaturas do pedido. O tema vem dias após o incêndio que destruiu o Museu Nacional do Rio de Janeiro no dia 2 de setembro. A situação dessas instituições pautou os principais debates no plenário ao longo da última semana. A tragédia teve repercussão internacional pelo grande prejuízo causado ao patrimônio. A estimativa é que boa parte dos 20 milhões de itens do acervo tenham sido destruídos. Oposicionistas criticam a Emenda Constitucional 95, estabelecida durante o governo de Michel Temer, que limita os gastos da União, o que afeta o montante destinado à manutenção dessas instituições. No entanto, o argumento sofre as críticas dos governistas, que afirmam que a falta de manutenção e atenção com museus não é exclusividade do governo de Temer e que outros governos negligenciaram essa questão ao longo dos anos. Reportagem Rafael Costa. IDEB pode refletir realidade do desemprego entre jovens do Distrito Federal. E o repórter Cristiano Carlos tem mais detalhes. A educação básica regular no Distrito Federal se destacou negativamente no ano passado, de acordo com números do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, divulgado pelo MEC recentemente. Além disso, a taxa de desemprego entre os jovens do DF de até 24 anos é uma das mais altas do país, e os motivos podem ser a falta de preparação dos estudantes para o mercado de trabalho. O ensino médio da rede pública não conseguiu atingir a nota mínima de 4,4, estipulada pelo governo federal para o IDEB, e os jovens estão saindo das escolas sem qualificação para preencher vagas no mercado de trabalho. Para especialistas, uma das soluções para o desemprego entre os jovens seria a promoção das profissões nas salas de aula do ensino regular do DF, como prevê a base curricular do ensino médio, que está em análise no Ministério da Educação. Para o professor da Universidade de Brasília, Newton Marques, os governos federal e distrital precisam garantir que os recursos destinados para a educação sejam de fato empregados totalmente na rede de ensino. Ele reforça que o ensino regular do DF tem como prática preparar o aluno apenas para o ensino superior e não prioriza as profissões técnicas. Para Newton Marques, isso contribui para o desemprego entre a população jovem local. Todo mundo quer fazer curso superior, só que não tem emprego para esse pessoal, e tem emprego para quem é do nível médio. Então a gente poderia dar prioridade para esse nível técnico especializado, que isso é bom para o desenvolvimento e é bom também para justamente que esses jovens que pensam somente no bacharelado, eles tenham uma oportunidade maior. Pesquisa publicada pela Fundação Dom Cabral em 2016 mostra que 40% das empresas têm dificuldades para encontrar profissionais aptos a preencher vagas técnicas. O gerente executivo de estudos e prospectiva da Confederação Nacional da Indústria, Márcio Guerra, sugere que a atual educação básica regular seja reestruturada para contemplar a formação profissional dos estudantes. Ele conta que a formação técnica é a forma mais rápida para o jovem entrar no mercado de trabalho. A desconsiderar que essa educação colocada hoje, que felizmente passa agora por uma possibilidade de reforma, ela ainda é muito pouco conectada com a realidade, ou seja, com as situações, problemas reais do mercado de trabalho. A educação profissional tem um papel fundamental, sobretudo não só para o jovem, mas para todo aquele cidadão que quer ingressar no mercado de trabalho. Ela pode ser considerada um caminho mais curto. Entre as 27 unidades da federação, o índice do IDEB para o ensino médio nas redes públicas estaduais ficou estagnado em comparação com os números de 2009, 2015 e 2017. O desemprego entre os jovens de até 17 anos é de quase 60% no Distrito Federal e de quase 30% entre as pessoas de até 24 anos, de acordo com o IBGE. Reportagem Cristiano Carlos Conta de Luz continua com bandeira tarifária mais cara em setembro. Mais detalhes com a repórter Cíntia Moreira. A bandeira tarifária da energia elétrica acionada para este mês de setembro vai ser vermelha, patamar 2, e os brasileiros deverão pagar R$ 5,00 a cada 100 kWh consumidos. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, a bandeira continua nesse patamar em razão das condições hidrológicas ainda desfavoráveis e pela redução no nível de armazenamento dos principais reservatórios do sistema interligado nacional. Afirmação que o especialista em energia, Renato Queiroz, contesta. O que é importante dizer para todos que vai continuar a conta de luz mais alta. O armazenamento da energia nos reservatórios não são suficientes, essa é a explicação, né? Não choveu nesse ano. A culpa é da chuva. Não, é por quê? Mas todo ano isso... Bom, mas enquanto isso, este cenário não muda, o brasileiro precisa tomar algumas medidas para tentar economizar. Seja em um banho mais curto, na hora de passar a roupa, passando uma grande quantidade de uma só vez, ou apagando a luz quando sai do local onde você não vai mais ficar. A estudante de jornalismo Isabela dos Santos Lourenço, de 20 anos, que mora no Distrito Federal, também toma alguns cuidados para economizar. Quando eu vou, por exemplo, passar o final de semana fora, eu deixo as coisas fora da tomada. Quando eu estou em casa, eu só uso a luz do ambiente em que eu estou, deixo todas as outras apagadas. Além de tomar banho rápido também, né? Por conta do chuveiro elétrico e tudo mais. Essas são as principais medidas que eu uso para poder economizar energia. Além dessas dicas que a Isabela deu, também é possível economizar de outras formas. Não deixando portas e janelas abertas em ambiente com ar-condicionado. Só deixar a porta da geladeira aberta o tempo que for necessário e nunca colocar alimentos quentes dentro da geladeira, entre outras. Se você quiser ter acesso a outras dicas de economia, acesse anel.gov.br. Reportagem Cíntia Moreira. Rio Esportivo Olá, Adriano Dias. Seleção Brasileira faz o segundo amistoso após a Copa do Mundo, Adriano? Pois é, Claudio Soares. Bom dia para você. Bom dia, Vânia. Bom dia, bom dia. Uma segunda para quem acompanha o Grande Jornal Brasil, que continua a sua caminhada na renovação, pensando já no próximo ciclo que vem pela frente. Temos a Copa América, que acontece no ano que vem aqui no Brasil. Temos também a Olimpíada de Tóquio. Se o Brasil for campeão da Copa América, também tem a Copa das Confederações, que acontece em 2021 no Catar. E a chave de ouro, que a gente espera, até acreditamos que estaremos lá, é a Copa do Mundo do Catar em 2022. Mas o jogo desta noite, às 9h30, é um jogo bem fraco, que você encontra a seleção de El Salvador. Para você ter uma ideia, essa seleção está na posição de número 72 da FIFA, do ranking geral. E ela sofreu para ganhar de uma seleção, nada mais nada menos a seleção de Ilhas Virgens, da seleção das Ilhas Virgens. Para você ter uma ideia, o nível da fraqueza. Muito fraco. Eu, salvadorenha, não sei se eu posso até corrigir os professores, possam me corrigir se eu estiver falando alguma besteira aqui. Mas o Brasil enfrenta a seleção de El Salvador às 9h30. Vai ser o terceiro amistoso que essas duas equipes vão se enfrentar em outras oportunidades. Uma foi em 94, com a goleada da seleção brasileira sobre a seleção de El Salvador. Foi um jogo lá nos Estados Unidos, em Fresno. E um outro amistoso, quatro anos depois, que foi em 98, também de 4x0. Sendo que foi na Copa Ouro da CONCACAF, que era um torneio que existia nos anos 90. Para essa partida, o técnico Tite vai fazer algumas alterações. E se a gente, por exemplo, a seleção que começou com os Estados Unidos. Alisson, Fabinho, Marquinho, Thiago Silva, Felipe Luiz, Fred, Casemiro, Felipe Coutinho, Douglas Costa, Firmino e Neymar. Não será mesmo, o técnico Tite vai fazer algumas alterações. Então, tudo indica que a seleção vai essa noite. Tudo indica não, vai ser, já que o Tite, como ele vem fazendo, ele sempre antecipa as escalações. Ele vai acabar hoje com o Neto, Éder Militão, Marquinhos, Dedé e Alexandro, Casemiro, Douglas Costa, Arthur e Felipe Coutinho. E lá na frente, Neymar e Richarlson. Em relação ao futebol brasileiro, a gente fica muito atento àqueles que vão jogar amanhã. Que é o caso do Dedé. O Dedé sai de Washington, onde vai acontecer essa partida. No voo fretado também, junto com outros dois jogadores do Flamengo. O Lucas Paquetá, que tudo indica não devem entrar em campo na noite de hoje, vai ficar só no banco de reservas. E o volante colombiano Coedjar, que está com a sua seleção também nos Estados Unidos. As delegações, os dirigentes de Flamengo e Cruzeiro fecharam um acordo, um jatinho. Os três vão sair dos Estados Unidos direto para as suas cidades. No caso do Dedé, vai para BH, onde acontece o jogo contra o Palmeiras, numa semifinal. E o Coedjar e o Lucas Paquetá, melhor dizendo, vão para o Rio de Janeiro, onde fazem também amanhã, às 9h45, o jogo contra o Corinthians. Sobre o Amistoso, como eu estava falando, não dá para a gente tirar muita coisa, né? Como a visitei o histórico da seleção de El Salvador. Então, o Brasil teve que ganhar com muita facilidade. É mais para o Tite testar alguns nomes já. O caso do Éder Militão, que a gente vem comentando aqui, que foi um dos destaques do primeiro semestre, com a camisa do São Paulo, antes de se transferir para o Porto. Também podemos consolidar também a participação do Douglas Costa, que não pôde fazer uma boa Copa do Mundo em virtude da lesão que ele sofreu, daquele jogo diante da Costa Rica. E também o Arthur, que chegou recentemente ao Barcelona, depois de ter feito uma ótima temporada com o Grêmio, vai ser testado bastante também. E outros nomes também vão ser analisados nesse Amistoso, que o Tite vai fazer alguns testes, esse jogo que acontece até lá no FitX Field, lá em Washington. E, aliás, uma coisa até curiosa que aconteceu ontem, teve uma entrevista que o presidente norte-americano, Donald Trump, resolveu provocar a seleção brasileira. A repórter brasileira foi falar que a seleção tinha uma das melhores do mundo, aí o Donald Trump foi lá e falou que a seleção tinha apresentado alguns problemas recentemente, citando, entre linhas, a eliminação na Copa do Mundo. E logo na abertura da entrevista coletiva, o Tite foi lá e respondeu, afirmando que a seleção era a única do mundo que tinha cinco estrelas, dando uma resposta à altura para o presidente norte-americano. E agora saindo um pouquinho da seleção brasileira, vamos falar de Copa do Brasil, já que amanhã é uma data de extrema importância para o Flamengo, que enfrenta o Corinthians, como eu já falei aqui, às 9h45 do Maracanã, e já gera algumas polêmicas. Primeiro porque o Fagner, que foi convocado pela seleção do Tite, foi cortado, alegando uma lesão na coxa. Pois bem, ontem ele apareceu treinando normalmente no Corinthians e pode reforçar a equipe paulista, gerou até uma certa estranheza por parte do técnico Maurício Babeli, o presidente Eduardo Bandeira de Melo também se manifestou, alegando algum favorecimento, entre aspas, ao Corinthians. E ele também reclamou da escalação do árbitro desse jogo, que já envolveu em polêmica em outras partidas com o Flamengo, que é o árbitro Braulio da Silva Machado. Ele captou Palmeiras e o Flamengo antes da Copa do Mundo, o jogo foi repleto de confusão, expulsões, três de cada lado. Tem um jogador que não foi expulso também. Ele saiu de campo com muitas reclamações por parte de tantos jogadores do Flamengo quanto do Palmeiras. E o Eduardo Bandeira de Melo deixou isso bem claro, reclamando também por parte da CBF em relação à escalação da arbitragem. O que cá entre nós não interfere no resultado. E é o que eu até falei aqui com o Cláudio Ferreira no Maina Rio, o Eduardo Bandeira de Melo tem que se preocupar com o Flamengo. O que o Corinthians faz e deixa de fazer é apenas o Corinthians, isso é de responsabilidade apenas da equipe paulista. O Eduardo Bandeira de Melo tem que se preocupar apenas com o Flamengo. Saindo do Flamengo, vamos falar do Vasco da Gama, que vive uma situação complicadíssima na tabela do Campeonato Brasileiro. Tanto é que tem que ficar atento ao que deve acontecer na quinta-feira no jogo entre Chapecoense e Atlético Paranaense. Por quê? Se a equipe de Santa Catarina vencer o jogo, o Vasco entra para a zona de rebaixamento. Essas duas equipes, assim como o Vasco, tem um jogo a menos. Enquanto isso, o técnico Roberto Valetim começa essa semana sob pressão, já que ontem tivemos protestos por parte de torcedores do Vasco da Gama. Tivemos reuniões do Conselho Liberativo. Se por acaso aconteceu uma derrota no Clássico diante do Flamengo, corre sério risco do Alberto Valetim sair com cinco jogos já no Campeonato Vasco da Gama, repetindo a sina que acontece no futebol brasileiro. O que é de se lamentar, né? Porque o cara chega, ele não tem tempo de treinar. Não tem tempo. É jogo quarta, é jogo domingo, é jogo quinta, é jogo segunda-feira. Então ele não conhece o elenco. É verdade. Então ele sofre bastante. Tanto é que já sofreu quatro derrotas consecutivas. Pois isso é bem preocupante para a situação do Vasco da Gama. Mas esses e outros assuntos a gente já teve que comentar a morrer. A gente está estetorando. Amanhã a gente fala sobre a seleção brasileira. E abordamos também a semifinal da Copa do Brasil. Com as informações eu encerro minha participação por aqui. E até amanhã. Até amanhã, Adriano Dias. Até amanhã, Adriano. No Rio de Janeiro, 10 horas, 57 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Justiça do Rio bloqueia mais de 33 milhões de reais da Conlurbi. Placa Mercosul começa a valer hoje para carros em todo o estado do Rio de Janeiro. Controladoria Geral da União identifica pagamentos irregulares do programa Mais Médicos. A AGU dá parecer favorável pela estabilidade de gestantes em cargo comissionado. México investiga casos de deputadas forçadas a renunciar em favor de homens. Líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, pede um novo encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Cláudio Soares. Ivânia Barbosa. Reportagens, Cíntia Moreira. Rafael Costa. E Cristiano Carlos. Redação, Adriano Dias. Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica, Fabrício Ferreira. Coordenação de Jornalismo, Lohane Alvim. E você pode conferir o grande jornal Rio Notícias de hoje no canal Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir, você acompanha o programa Analisando os Fatos.